Prepare-se aí porque a agenda de eventos, a nossa agenda cultural está repleta de programação com atividades para toda a família nos próximos dias, até o final de semana, também até o próximo domingo. Dá só uma olhadinha. Eu sou uma contadora de histórias. Eu sou um contador de histórias. A companhia de teatro Vovó Cachola retorna aos palcos com o projeto O Tempo Encantado e através do espetáculo Tic Tac Era Uma Vez e oficinas de artes cênicas se propunham a envolver o público para apreciar e valorizar a riqueza e a beleza da cultura brasileira. A democratização da arte está presente neste projeto, que será totalmente gratuito, tanto oficinas como espetáculo e com acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. O espetáculo infantil será apresentado em três cidades, Ribeirão Preto, Franca e Sertãozinho, entre os meses de setembro e novembro deste ano. A entrada é gratuita, é de graça e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência. Nas três cidades, o espetáculo Tic Tac Era Uma Vez será apresentado em duas sessões, às duas da tarde e às oito da noite. Maiores informações podem ser obtidas pelo site www.vovocachola.art.br. E se não tem noite, só tem dia Não tem sossego, nem estrela e nem folia O vaga ilumina a luz do dia, ninguém feria E o lobisomem, coitadinho, chora E se não tem noite, só tem dia Os apaixonados pelo antigo mobilismo poderão apreciar raridades durante o 22º Encontro de Veículos Antigos, que voltará a ser realizado em Franca até domingo, no Parque de Exposições Fernando Costa. O evento é promovido pelo Clube do Automóvel Antigo de Franca, desde 1999 E tem o lado social também A entrada será dois quilos de alimentos não perecíveis a serem doados para instituições filantrópicas parceiras do clube Como a Enhança, Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida Casa de Apoio para Pacientes em Tratamento contra o Câncer E o berçário Dona Nina, que funciona como um mini hospital no atendimento a crianças covalescentes A APAI mantém as atividades de mais uma edição da Festa de San Genaro até domingo É o segundo fim de semana da festa, que tem o tema Fazer o Bem é Delicioso A festa oferece mais de 18 variedades de pratos das apreciadas gastronomias italiana e brasileira A 35ª Festa de San Genaro conta com uma infraestrutura de 4.500 metros quadrados cobertos Espaço Kids com várias atrações, camelástica, piscina de bolinhas, tobogã, pesca e pintura facial Além de atrações culturais, com apresentações de música e dança Os recursos são usados na manutenção da entidade Tendências, moda circular, visual merchandising, experiência de compra e gestão Esses serão os temas discutidos na 4ª edição do Franca Mais Moda Entre os dias 4 e 6 de outubro, das 7 às 10 da noite O evento tem como objetivo enaltecer a indústria local de confecção de roupas E está com inscrições gratuitas abertas O Franca Mais Moda é uma realização da Prefeitura de Franca Em conjunto com a CIF, através do seu núcleo empreender Também do SEBRAE, SENAI, SENAC e a Sintecal Inspira Mais Cada instituição terá um espaço de atendimento Para atender os participantes interessados em tirar dúvidas no dia do evento A programação será dividida em 3 dias O evento será realizado no SENAI Localizado na Avenida Presidente Vargas, número 2500, aqui em Franca Música 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 Música